Esse otimismo, inclusive lembrando um adagio antigo aí, né, da política, Amadeu. Ele falou sobre o assunto, ontem eu perguntei para ele como é que ele estava acompanhando e ele disse que o Congresso está estudando o tema, mas... Quem tem tempo não tem pressa, vamos lá. O Supremo deu prazo para que o poder legislativo ajuste de acordo com as conveniências e aqueles estados que já têm essas vagas, como o Piauí, que tem 10 vagas, sejam mantidos. E essa diferença que dá em torno a 15 vagas, seja crescido no montante das vagas da Câmara dos Deputados. E seria como? Bom, será uma PEC, mas nós vamos estudar como nós temos até 2025 para ajustar essa decisão do Supremo, como nós temos sempre. E quem tem tempo não tem pressa. Pelo que eu entendi, Kátia, o Supremo decidiu que Pará e outros estados, eu só me lembro nesse momento do Pará, terão que ter... Amazonas. Amazonas terão que ter mais deputados, né? Isso, porque a população cresceu. 16 novos deputados? Ou 15? Também não lembro. São 16. Me ajuda, França Tietchan. Isso, são 16. São 16 novos deputados. O que o deputado Júlio está dizendo é que esses estados vão ganhar. Ok. Mas quem já tem não perde. Não é pra perder. E ele acha que há um consenso na Câmara pra votar. E aí vai ser uma PEC, e como ele disse, é só questão de tempo. E aí a notícia é boa também para os deputados estaduais, porque se perdêssemos dois federais, a Assembleia que hoje tem 30, cairia pra 24. 24. Perderíamos seis estaduais. Isso. Então, se mantivermos os 10, a Assembleia... Mantém os 30. Mantém os 30. Amadeu, essa PEC vai ser aprovada, não é pelo Piauí, não. É porque grandes unidades da federação também vão perder. Estão perdendo. Pronto. É o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É o caso do Rio de Janeiro. É o caso do Rio de Janeiro. Então, é por isso. Faz a... Você está vendo aí a Pauliana Oliveira? Estou e foi. Você está vendo? Estou ansiosa para a minha manchete. Aqui é tipo, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Ele tocou, Bruno Henrique fez o gol. Não compare, não. Mas ela é São Paulina, não deve estar gostando nada dessa analogia. Por isso mesmo que ela não gostou, tomando os gols aí. Quero mudar de... Vamos agora... Pois você falou, eu vou a uma manchete sua. Obrigada. A Pauliana Oliveira. Tereza Brito. Ele não vai para a minha, não é minha manchete. Não, eu não vou dar... Hoje ele não vai calar a Tereza Brito. Eu vou para as inteligências artificiais, Ari. As minhas, é. Eu não vou para a Pauliana, não. Eu vou para a Apolínea, que é uma inteligência artificial. Ah, a Poliex, vai. A Poliex. Tereza Brito, detona. Não adianta vir com datinha, não. Que o Partido Verde não será atropelado. Explica. Não, bota a Tereza Brito falando... Ela está revoltada hoje. Não, é porque ele não quer botar a minha manchete. Mas é para falar, Amadeus, sobre aquela data do lançamento do deputado Fábio Novo, dia 7 de outubro. E eu vou falar com a deputada Tereza Brito sobre esse lançamento e se o governador Rafael Fonteles teria já conversado com ela para tratar sobre essa adesão, já que o grupo tenta atrair Tereza Brito. Primeiro, ninguém me chama para uma conversa desse tipo, né? Que é o perfeito e eu sou independência. Inclusive, a minha primeira fala com o governador, ainda quando o Partido dos Trabalhadores não tinha nenhum pré-candidato ainda, a primeira pergunta dele, o que que era, ele diz, prefeitura de Terezina, que é um projeto nacional, um projeto estadual, um projeto municipal. Não é novidade para ele. É preciso que haja um respeito dentro da federação e que, antes de qualquer coisa, ninguém pode atropelar o nosso trabalho. O que está acontecendo, no meu entendimento, é um grande atropelamento. Estão tentando sufocar de todo jeito. Não estamos preocupados com datinha, de forma alguma. De forma alguma. Aí pode botar a datinha aqui e botar. A nossa data é a da convenção, se necessário for. Adorei. O apelamento foi em quatro seus carinhos. Não, venha com datinha, apoliana, de 7 de outubro, de lançamento com 10 mil pessoas, presidente nacional, Gleisi Hoffman, que não, ó, só na convenção. E foi olhando mesmo, ela olhava assim, não foi ali. Rapaz, ela estava, ela riscou o chão e disse, passa a Fabinho Novo. Pra quem? Pra apoliana e pro Fabinho Novo. Foi. Não, foi pra você. Porque ela estava olhando, não era pra apoliana, não era ali. Inclusive, quando ela chegou... Não venha não, apoliana, com datinha, não. Deputada, eu quero falar com a senhora. Minha filha quer que você aqui, ó, de confusão. Não, apoliana disse assim, eu tenho uma datinha. 7 de outubro. Repita ali, repita a performance da datinha. Você se dirija à apoliana, por favor, ali. Não venha não, apoliana, apolina, apoliplex, apoliex, com datinha, datinha, não. Eu tô doida pra falar de outra datinha. Mas olha só, ela disse assim, a minha data é a convenção, se for necessário. Se você gosta de... De show a brechinha. Se você gosta de picape, tem que aproveitar o Frontier Day. Evento de vendas da Japã Veículos, concessionária Nissan em Teresina e Parnaíba. Toda a linha Frontier com preços e condições exclusivos. Bônus, financiamento com taxa zero e bônus para supervalorização do seu usado de até 30 mil reais. Garanta sua Nissan Frontier hoje e amanhã, sexta e sábado, nas concessionárias Nissan em Teresina e Parnaíba. Informações aí no WhatsApp que tá na sua tela, ó. 9402-6070, 9402-6070. Atenção para Socorro Sampaio ao vivo. Embaixadora Rede Meio Norte Brasil, Áustria, Viena. Olá, Socorro, você é um luxo. Boa tarde aqui pra nós, pra você já é boa noite. Pois é, hoje a gente percebe bem, né? Hoje dá pra perceber bem a mudança. Boa tarde, Brasil. Oficialmente estamos no outono. Oficialmente no outono, Amadeu, mas com temperaturas ainda de verão. 1 de setembro, provavelmente o mais quente da história. E lembrando que pra nós aqui é primavera, não é isso? Pra vocês... é, se é que é a primavera... Fim do inverno, né? Finalzinho do inverno. Não, não... É, acabando o inverno.